Olá, hoje eu vou apresentar como você pode habilitar a sua aba comunidade. É muito simples de habilitar. Para ativar a aba comunidade, você precisa ter mil inscritos. Você vai receber a notificação da aba comunidade quando estiver ativado. Postada a comunidade, desbloqueada. Parabéns pelos mil inscritos. Há dois anos, antigamente, era com 10 mil inscritos que desbloqueava a aba comunidade. Hoje em dia é com mil inscritos. Eu vou clicar aqui na aba comunidade para mostrar para você como é que funciona. Você vai ter três opções aqui. Opção vídeo, imagem e enquete. E sem conta aqui, você também pode postar texto. A primeira opção que eu vou mostrar é a opção vídeo. Se você souber o nome do vídeo, você pode pesquisar por aqui. Se você copiou o link do vídeo, você pode colar por aqui e adicionar. Você também pode escolher vídeo diretamente do seu canal e adicionar aqui também. Por aqui é possível. Você também pode adicionar enquete e votação. Você pode adicionar imagens também de gifes. Gifes, image, jpeg e npeg. Eu vou escolher uma imagem do meu PC aqui, só para demonstrar uma capa de um vídeo. Vou abrir aqui. Eu posso escrever um texto aqui também, nessa imagem e tudo mais aí. Essa opção é para você programar a postagem, a hora e data que você queira que seja postada automaticamente, ok? Quando alguém comentar na sua postagem da aba comunidade, vai aparecer bem aqui. Se você colocou como restrito, vai ficar aqui. Retenção para análise, está vendo? Lembrando, se você tiver colocado no filtro alguma palavra que seja bloqueada aqui, apareceria também. As postagens que você fizer na aba comunidade, vai aparecer aqui em postagem mais recente. Aqui que vai aparecer as suas postagens, ok? Antigamente no YouTube, eu existia um mito que ia apertar aqui em personalizar o canal. E clicasse aqui em configurações. E habilita-se a redução de opções. Personar a leal do canal e mostrar, guia de discussões ativaria a aba comunidade. E salvar as suas configurações. O YouTube só habilita a aba comunidade quando se ratiza a partir de mil inscritos. Depois de duas semanas, ele habilita essa função do YouTube. Aqui no meu celular também tem essa função. Aqui em enviar vídeos, aqui aparecem as três opções, mas o primeiro é de postar vídeo na comunidade. As mesmas opções que tem lá no computador tem aqui, as duas opções aqui de foto e de criar enquete a pesquisa do YouTube. Vou clicar aqui em criar enquete. Vou demonstrar aqui pra vocês. Nesse caso eu vou descartar, que não vou fazer. Vai compartilhar qualquer vídeo na aba comunidade, de qualquer canal aí. Vou clicar aqui no meu canal mesmo e vou clicar aqui em compartilhar. Eu consigo ter, requer, bastante atenção nessa parte aqui, porque você pode acabar compartilhando coisa, que não se deve, na aba comunidade sem querer. Eu consigo ter mais cautela aqui. Você pode postar até qualquer conteúdo aqui na aba comunidade. Inclusive, até mencionar outro YouTuber aqui na aba comunidade. clicar em arroba e o nome do canal que você queira mencionar aqui na postagem. Eu vou usar como exemplo, Jennifer Tube. Tá aqui. Vou digitar aqui, ó. E aí já aparece aqui embaixo. Dá um clique. Aqui é só pra demonstrar pra você que pode mencionar. Essa postagem tem nada a ver com o canal dela, mas foi só pra mostrar pra vocês. Se esse vídeo aqui fosse do canal dela, eu podia mencionar ela, colocar no arroba e o nome do canal dela. Fui. Compartilha, comenta, deixa o like e fui. Compartilha, comenta, deixa o like. E aí E aí e aí